Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Apresentação André Afonso Monteiro Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. Você será atendido pela Sheilinha, que já está lá, apostas para te atender com toda gentileza possível. Aqui na técnica, o nosso querido Cláudio Almeida. E, amigo ouvinte, você também pode nos ouvir, nos assistir através do nosso site. RadioRioDeJaneiro.am.br Você vai conseguir nos ouvir e nos assistir ao vivo, também pelo nosso Facebook. E, mais tarde, se você não conseguir nos ouvir ao vivo, esse vídeo, esse conteúdo, estará automaticamente disponibilizado no nosso canal do YouTube. Amigo ouvinte, hoje o programa Debate na Rio, com a presença aqui do nosso querido Marcos de Mário e também do Moisés Santos. A nossa querida Nádia, ela não vai poder participar hoje, mas nós vamos envolvê-la aqui com todo o nosso pensamento, com o nosso sentimento, para que ela possa estar aqui conosco o mais breve possível. E o nosso tema de hoje, ele envolve a existência de Deus. Para você, amigo ouvinte, como se explica a existência de Deus? E é necessário se explicar a sua existência? E como você sente a presença e a existência de Deus na sua vida? E, para ajudar a debatermos esse tema, nós vamos nos utilizar de dois textos. Um, no primeiro bloco, que foi publicado no portal do G1, no dia 31 de dezembro, que diz o seguinte. Não há explicação científica, diz o médico que se emocionou ao fazer parto raro em Rio Preto. Segundo o ginecologista obstetra Luiz Fernando Gonçalves Borges, parto em pelicado, quando a bolsa amnioática não rompe antes do nascimento da criança, ocorre uma a cada 80 mil vezes. Diz o texto, não há explicação científica para o parto. Médico ginecologista obstetra, que realizou pela primeira vez o procedimento considerado raro em São José do Rio Preto, São Paulo, diz o médico, a gente já tem uma experiência grande, tenho 44 anos, 19 de profissão, foi uma emoção diferente. Isso acontece um em cada 80 mil partes. Não há uma explicação científica em cima disso, diz o médico. Talvez a membrana da bolsa das águas seja mais firme ou espessa, afirma o médico Luiz Fernando Gonçalves Borges em entrevista ao portal G1. O procedimento raro ganhou repercussão nas redes sociais, depois que o médico publicou o vídeo do nascimento do bebê, que até o fim da tarde de domingo, dia 30, contabilizava 86 mil visualizações, 3,4, 3 mil interações e mais de 2 mil compartilhamentos. Depois de realizar inúmeros partes, este foi diferente, porque a gente pôde observar o bebê fora do útero da mãe, mas ainda na bolsa das águas. Isso me tocou ainda mais por ser época de Natal. A gestação era gemelar e ocorreu na sexta-feira, por volta das 23 horas. Momentos antes do vídeo, o primeiro bebê, um menino, nasceu em uma cesariana no Hospital Beneficiente Portuguesa. O bebê que teve o parto empelicado é uma menina. Meu testemunho, diz o médico, é que Deus é perfeito e podem acreditar. Eu senti naquele instante a presença dele naquela sala. Meu amigo obstetra que me auxiliava, a quem agradeço, em um momento nos olhamos e pensamos a mesma coisa, ainda mais nessa época de Natal, disse o médico na publicação do Facebook. Segundo o médico, o casal de bebês nasceu com cerca de 2,5 kg, teve alta da UTI e segue em observação no hospital. As crianças estão bem, segundo o profissional. A mãe teve alta na manhã deste domingo, mas continua no hospital acompanhando os gêmeos. Então, é uma reportagem que narra a situação, um caso específico de um parto muito raro, que ocorre um a cada 80 mil casos, e o médico relata que sentiu a presença de Deus no momento ali do parto. E, às vezes, é difícil um médico ter uma... que eles normalmente têm uma certa... não sei se frieza é bem o termo, mas eles são bem concretos. Essas questões mais de fé, de religiosidade, eles não costumam demonstrar esse sentimento, essa sensação. Então, eu vou passar a palavra aqui para os nossos amigos debatedores, começando pelo Moisés. E aí, Moisés, em decorrência desse texto, desse caso ocorrido, desse fato publicado, como é que a gente pode explicar a existência de Deus? É necessário a gente fazer essa explicação? E como a gente sente a presença de Deus em nossas vidas? Queridos ouvintes da rádio, é uma satisfação renovada estarmos aqui, buscando esses recursos naturais da presença das propriedades divinas nas nossas vidas. Porque, mesmo que a pessoa não se declare crente a Deus, mas seu coração voltado para a execução do cumprimento do seu dever, da coerência, da ética, da moral, e passa a cumprir, dentro da sua profissão, dentro da sua ocupação no lar, onde quer que ela se encontre na sociedade, torna-se uma pessoa dentro da instrumentalidade desses recursos naturais. Foi o que aconteceu com esse médico, ele não se declara, apesar que, no final, ainda disse que a ciência não pode comprovar. Então, a ciência tem esse papel, ela se baseia nos fatos, ela se baseia na observação e na reprodução desse fato. E, a partir daí, estabelece-se a oportunidade de reprodução até que ela venha a ser consolidada como lei. Então, a ciência passa a admitir quando pode reproduzir. Se ela não pode explicar, ela vem com o talvez, ou ainda não alcançamos. Então, ela tem o seu papel. Esse papel é a posição natural do cientista que busca essa ferramenta. E, realmente, não é necessário nenhuma confusão com o aspecto religioso, enquanto a pessoa é de ciência. Até porque, cada encarnação, o espírito passa por uma oportunidade de crescimento. Existe a asa da intelectualidade, existe a asa da moral. Então, ele vai estabelecer, nessas duas asas, um voo pleno para a sua evolução. Mas, não se pode estabelecer, raramente, se consegue, os espíritos respondem isso a Kardec, que raramente o espírito consegue manter, numa única encarnação, esses dois aspectos, essas duas vertentes de crescimento. Então, enquanto ele está ali na ciência, ele está observando. A ciência tem o seu limite? Tem. Não pode explicar ainda? Mas não é um fato? Então, é preciso buscar um sentido lógico. Esse sentido lógico vai ser buscado, então, por essa vivência. Essa vivência vai acontecer de bom grado do coração que a ciência permite. Então, realmente, é o cristão que vive a sua convicção, que desenvolveu a sua fé, que passou a ter segurança na paternidade divina. Aliás, João Adiante diz isso, né? Que Jesus preencheu todas as lacunas que faltavam no coração do homem. Quando Jesus chamou o Criador do Universo, Deus, de Pai. Então, quando Jesus se dirige... Aliás, em Aramaica, ele diz Papai. Ou seja, a intimidade do Filho, né? Falando com o Pai Celestial, Papai. Então, admitir Deus como Pai é aquela configuração da intimidade da nossa condição emocional de aceitar a paternidade divina. Isso é uma escolha. É uma situação natural, é uma lei natural, mas a crença é uma escolha. Da crença se desenvolve, então, o sentimento. O sentimento maior da fé, da convicção. Quando nós apresentamos convicção e vivemos o esforço de manter essa convicção em nossas vidas, não é necessário constranger ninguém a pensar como nós pensamos. Não há necessidade de sairmos por aí gritando que precisamos provar a existência de Deus. Precisamos viver a nossa convicção. E isso já será suficiente, porque é o exemplo maior. A vida buscada pelos exemplos, pela convicção, pela escolha natural das nossas opções, estabelece o magnetismo diante das convivências que realizamos. Então, não é preciso convencer ninguém, não é preciso trazer os temas do nosso conhecimento para, às vezes, a intimidade do lar. Quando os nossos participantes da família não estão predispostos a determinados assuntos, não é necessário constranger ninguém, mas viver essa mensagem. Então, esse médico está ampliando os horizontes do seu coração, porque ele está vendo que a ciência vai até um certo limite. E um sentido lógico o levou a considerar a presença de uma força maior, de um arquiteto maior, do Criador, que se expressa desde a origem subatômica das partículas até o infinito do macrocosmos, auxiliando a todos nós numa ordem perfeita e inserindo-nos em suas leis. Mas isso é escolha de cada um. Por isso que essa vivência tem que ser uma construção da individualidade de cada um. Muito bem, Marcos. Bem, Allan Kardec, na obra A Gênese, ele desafia a ciência em relação a esta questão da existência de Deus e a sua comprovação. E Allan Kardec, lembrando que historicamente todos os povos da humanidade, de uma forma intuitiva ou de uma forma religiosa, todos os povos da humanidade em todas as épocas sempre tiveram a crença nesse ser superior. Então, essa crença não pode existir sem ter uma razão, efetivamente uma causa. Então, Allan Kardec desafia a ciência a provar que Deus não existe. Porque não é papel das religiões, como não é papel do espiritismo enquanto doutrina, um conjunto de princípios filosóficos, científicos e morais, provar a existência de Deus. A ciência é que precisa provar que ele não existe. E se a ciência, de fato, provar, é claro que nós, espíritas, vamos nos curvar a ciência e mudaremos os nossos princípios, os postulados da doutrina. Nós temos dois grandes cientistas contemporâneos da atualidade, um recentemente desencarnado, que é o Stephen Hawking, o outro, que é o Richard Dawkins. Os dois são ingleses, os dois são ateístas, ou seja, os dois não acreditam na existência de Deus, e os dois sempre fizeram campanha contra a existência de Deus. Embora o Hawking não fosse contra a religião, mas o Richard Dawkins, ele realmente tem uma posição meio radical quanto a isso. O Stephen Hawking, antes de desencarnar, aí ele vai me permitir usar esse termo, embora ele fosse ateísta, sem acreditar-se da alma. Mas, antes então de retornar à pátria espiritual, ele deixou escritos, e ele era conhecido, um astrofísico famosíssimo, e ele disse então que ele fez uma grande pesquisa, que ele meditou, que ele pensou cientificamente, e chegou à conclusão que para explicar o universo, não há necessidade da existência de Deus. então, ele só esqueceu de um detalhe, porque ele sempre foi o teórico do Big Bang, essa grande explosão que deu origem ao universo, que é aquela energia que vai se concentrar de uma tal maneira, que depois seus elementos vão dar a explosão e vai surgir então o universo. Mas o Stephen Hawking nunca conseguiu explicar de onde veio essa energia. Quem apertou o botão, porque tem que ter uma causa e a causa não pode ser meramente física, até porque todos nós sabemos que uma explosão ela vai dar origem ao caos, não as coisas perfeitamente estabelecidas como nós temos no universo, no planeta Terra, no nosso organismo e assim por diante. Então a ciência por enquanto ela está incapaz de provar que Deus não existe. E lembrando um antigo cientista ali mais ou menos pelo século XVIII em que ele estava vendo o esquema da nossa galáxia e ele chamou lá um carpinteiro e pediu, mostrou para o carpinteiro o esquema da galáxia e disse assim, olha, eu tenho essa mesa aqui e eu gostaria que o senhor construísse, fizesse aqui o modelo aqui dentro, a maquete da galáxia em cima desta mesa. Aí o carpinteiro trabalhou, trabalhou, trabalhou e conseguiu montar. Ficou muito bonito. Aí teve um dia lá que o nosso cientista estava recebendo um colega de pesquisa, o colega apagou em frente à mesa, olhou aquela galáxia montada ali de madeira, olhou aqui e disse, mas que espetacular, que coisa maravilhosa e fez a pergunta, quem foi que fez? E o amigo cientista olhou assim para ele e respondeu com muita simplicidade, Deus, óbvio que o outro queria saber quem foi o artista que tinha montado aquela maquete, mas ele aproveitou porque olha, isso não é perfeito? Quem poderia ter criado isso a não ser um ser perfeito que nós chamamos de Deus, outras doutrinas têm outros nomes, mas o importante, e o Moisés colocou muito bem isso, o mais importante do que provar ou deixar de provar a existência de Deus é nós o sentirmos, o sentirmos na nossa vida, o sentirmos nos nossos amigos, nos nossos familiares, em tudo que nos acontece, que quando estudamos o espiritismo, nós ficamos sabendo que nada acontece por acaso, que tudo tem a sua razão de ser, que Deus, além de Criador, é Pai. Então, nós precisamos humildemente reconhecer que o dom da vida não nos pertence. Daí, o nosso médico obstetra, nesse parto que é raro, e o médico realmente ter, e ele teve essa rara felicidade, já que é um em 80 mil partos, e ao contemplar aquela situação, daquele ser saindo do tiro da mão e ainda envolvido pela bolsa miniótica, a chamada bolsa de água, então, isso é um fenômeno raro, então, ele ao contemplar aquilo, como explicar isso? Como explicar isso? Porque, normalmente, a bolsa rompe e a ciência não sabe dizer porque, nesses casos, ela não rompe, mas o bebê está lá perfeito, tranquilo. Então, ele, naquela hora, deixou a razão acadêmica, científica, de lado, para deixar surgir nele o sentimento e aí, se exclama, só Deus para explicar uma coisa dessas. Então, é preciso ter esse sentimento para que nós possamos entender melhor a vida e, entendendo melhor a vida, conseguimos trabalhar melhor com ela para que depois, na continuidade, porque tudo é vida, esse depois da morte, nós possamos, então, cada vez mais, percebermos essa grandiosidade da criação divina e desse ser supremo que tudo comanda. Muito bem. Aqui, pelo telefone, a Chilinha já passou umas participações, o Pedro Luiz do Valqueire. Estou no Escuta e gostando muito do programa. Abraços a todos. Abraços a você também, Pedro Luiz. o Marcos da Piedade, nós também vamos responder aqui daqui a pouco. Agora, tem a Luciana Moisés, de Duque de Caxias, aqui pelo telefone. Ela diz o seguinte, Tenho passado por provações e, por isso, fico descrente na existência de Deus. Gostaria de uma palavra de vocês, pois não quero perder a minha fé em Deus. Querida Luciana, muito obrigado pela sua participação. não se esqueça de que as grandes dificuldades, os grandes desafios só são dados àqueles que possam desempenhar o papel e ter sucesso. Então, se chegou à provação, se chegou à dificuldade, é porque está sendo dada a oportunidade de superarmos a nós mesmos. E Deus não dá fardo pesado a quem não pode suportar. então, o fato de estarmos sendo desafiados perante algo que aparentemente não tem solução, está, na verdade, nos convidando a reconsiderar. Considere-se no testemunho porque existe condição favorável, senão, Deus não teria nos dado a oportunidade de facear as condições mais difíceis. Então, só é dado a oportunidade do trabalho, da superação, dos desafios para o coração receptivo, para o coração preparado, para o espírito que está em condição de realizar o sucesso desse momento. Então, determinação, perseverança, paciência porque o tempo vai curar, a luz vai chegar e a força não vai deixar de ser estabelecida porque nós temos os nossos mentores espirituais, temos a oportunidade de fazer ao outro o que gostaria que fizesse para nós, do trabalho do bem, de servir e sair de nós mesmos, como o Chico já ensina, através da psicografia da Meimei. Sai um pouco de ti mesmo e busca na caridade a oportunidade do trabalho, a escola da benção. Nós vamos ver pessoas suando penosamente, buscando um pedaço de pão, pessoas abandonadas em praças, em condições difíceis de miséria, situações dramáticas nos hospitais, pessoas que passam por situações muito mais difíceis que a nossa. Nós vamos voltar para casa dizendo assim, graças a Deus, porque a oportunidade de servir também nos dá experiência e amplitude de reconhecer que a pessoa é sofrendo mais do que nós ou como nós e estão superando. Por que nós não podemos superar também? Então vamos buscar o entendimento com Jesus e jamais nos permitirmos a sermos abatidos. Vamos fazer com um pau de taço. Podemos desanimar, mas não nos sentirmos abatidos, porque o sucesso vem à frente. E Luciana, a gente sugere também que você procure apoio, amparo, procure a casa espírita, o atendimento fraterno ou se você for de uma outra religião, mas procure ajuda, amparo, na casa espírita você vai ter ali o atendimento fraterno, vai receber um passe, vai ser orientado a um tratamento espiritual e vamos nos recordar que questão 257 é um livro dos espíritos que os benfeitores respondem a Allan Kardec que as nossas provas via de regra somos nós que escolhemos. então se você está passando por um determinado gênero de dificuldades isso faz parte do seu processo de desenvolvimento de progresso espiritual e recordar também que Jesus nos afiançou que não há fardo o seu fardo é leve e o seu jugo é suave ou seja você vai conseguir ajuda e amparo para passar por essa situação então você não pode se abater no momento da dificuldade mas procure um amparo procure ajuda que Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão te ajudar a enfrentar essa situação então amigos ouvintes nós encerramos esse primeiro bloco e voltaremos logo em seguida tem uma pergunta aqui muito interessante Marcos é do José Murilo vai ficar para o segundo bloco como saber a origem da existência de Deus é possível então vamos no segundo bloco já já programa debate na Rio entre na onda da modernidade 1400 AM para o grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta a Bezerra de Menezes O Musical dia 5 de fevereiro terça-feira às 20 horas no Teatro Valute Rua Marquês de São Vicente 52 Shopping da Gávea informações pelos telefones 30886519 ou 995315853 repetindo 30886519 ou 995315853 Bezerra de Menezes O Musical Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet basta digitar no seu smartphone ou tablet radioriodejaneiro.am.br e clicar na opção Ouça ao vivo ou Assista ao vivo disponível tanto para os sistemas Android e iOS é a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação Todas as quartas às três da tarde Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também Não fique de fora dessa Ouça toda sexta-feira meio-dia tem Clube da Fraternidade com reprisa aos domingos onze e meia da manhã Eventos descontos benefícios e a prestação de contas que nós a emissora da fraternidade temos com você Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro e você juntos por um mundo melhor Notícias sobre as Mucidades Espíritas Entrevistas bem legais sobre temas da atualidade e muito mais É o que você tem no programa Espaço Jovem Na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí Estamos com você todo domingo às dezesseis horas Anotou? Espaço Jovem Aqui na Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 28 minutos Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro A rádio que toda família pode ouvir A emissora da Fraternidade Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Você pode ligar e participar Telefone 3386-1400 Pode participar também através do nosso WhatsApp 984-867-633 E agora o Caio Que eu nem falei sobre o Caio aqui hoje Mas ele já deu uma novidade aqui pra nós A partir agora desse momento Nós também estamos ao vivo pelo Instagram Então você pode pesquisar lá no Instagram Arroba Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Você também vai conseguir nos assistir A partir desse instante Ao vivo pelo Instagram E o Caio já tá aqui Já fazendo toda a parte operacional Pra colocar a Rádio Rio de Janeiro Ao vivo pelo Instagram E nós conversamos aqui no intervalo Até ficou uma resposta aqui Para o Marcos da Piedade Marcos ele pergunta Como a gente pode Se a gente não pode constranger Como é que a gente vai fazer esse diálogo Essa construção Na verdade sem impor Sem você Você vai colocar a sua ideia Mas se a pessoa não quiser aceitar Aí é uma opção dela Que a gente não pode Querer impor Colocar isso de uma forma agressiva Ou como se fosse a nossa verdade A nossa razão Como aquela verdadeira Você vai expor o seu pensamento Seu ideal E se a pessoa não aceitar Aí é uma opção Que cabe a ela E antes do Marcos de Mário Responder aqui A pergunta do José Murilo Pelo que fez pelo telefone Pelo 338-61400 Como saber a origem Da existência de Deus Tem uma matéria também Que foi publicada Essa matéria na verdade Ela já foi publicada Em dois momentos Em 2016 E agora em 2018 Ela trata De um relato De um menino De 11 anos É o William Miles Ele iniciou seus estudos Aos 9 anos Terminou o colegial Aos 9 anos E ele Aos 9 anos Entrou para a faculdade Ele quer ser astrofísico E ele diz Que quer ser astrofísico Justamente para provar Aos cientistas Que Deus existe E a família Diz que ele é um menino normal Brinca Mas ele Já faz parte Desses espíritos Que estão reencarnando Com uma inteligência Muito avançada E para alavancar O nosso progresso Nesse campo E aí eu vou passar A palavra agora Para o Marcos Marcos baseado Na pergunta Do José Murilo Como saber A origem Da existência de Deus E até baseado Na ideia Do menino William De 11 anos Que quer provar A existência de Deus Como é que a gente consegue Como é que isso acontece Pois é José Murilo Um abraço a você Muito obrigado Pela pergunta Bastante instigante E eu vou aqui Utilizar O recurso Utilizado por Allan Kardec Na obra A Gênese Nós não temos Nenhuma condição De sabermos Que é Deus A sua origem A sua natureza Nós sabemos Apenas que Deus É um dos princípios Que compõem o universo Mas Kardec Então faz uma série De raciocínios De analogias Para tentar Então chegar A essa questão De Deus Então uma delas Ele lembra Por exemplo A pipa Que está lá No ar Está lá no alto E você está olhando Para o céu E está vendo a pipa ali Você está vendo a pipa Sabe que tem uma linha Ali que segura A pipa E você sabe Que na outra ponta Dessa linha Tem uma pessoa Agora você não está vendo Porque você só está Batendo os olhos Lá para o céu E está vendo a pipa Porque ao baixar o olhar Você vai ver uma montanha Vai ver prédios Enfim E você não sabe Quem que está ali Contrando a pipa Mas apesar de você Não ver Você tem certeza Que existe alguém Ali na outra ponta Porque a pipa Só pode estar lá No céu Controlada Bonitinha Se tiver alguém Uma pessoa Na outra ponta Da linha Então não há necessidade De ver Para saber E assim Kardec Vai fazendo outros raciocínios Como a questão Por exemplo Do artista plástico Você vai Então aí No centro cultural Aí no museu Vai lá ver a exposição E está lá Diante daquela obra Do artista plástico O artista plástico Não está presente Ele não está ali Mas quando você Bate os olhos Você olha assim Ah Ah Esse quadro Só pode ser do fulano Ou da fulana Faça o seu conhecimento A sua prática Aí você se aproxima Para ler ali Do lado Da tela Da obra Ali Quem é Ah Não disse que era Ah O traço dele O jeito Isso é inconfundível Então você não precisa ter O artista do lado Muitas vezes você não precisa Nem ver a assinatura dele Para você logo captar quem é Assim é Deus Assim nós concluímos Sobre a existência de Deus Ou seja Pela análise da obra Da sua obra Que é o universo Que é a própria vida Agora José Mourinho Mas e como Deus Surgiu Como começou tudo isso Nós simplesmente Não sabemos Nós não temos Condições intelectuais Espirituais Morais De conseguir entender A origem de Deus Mas não nos percamos Em labirintos De discussões filosóficas O que nós precisamos fazer É sentir Deus É compreender Que diante dessa obra A única resposta Possível É Deus Mas mediante A nossa evolução Quando começarmos A chegarmos A espíritos perfeitos Nós vamos compreender Cada vez mais E cada vez mais Vamos entrar na posse Desse conhecimento Sobre Deus Para hoje Nos bássaros Que está lá No livro dos espíritos Que são os atributos De Deus Se nós conseguimos Compreender E sentir isso Já está de muito bom tamanho Aqui pelo whatsapp Tem um Um internauta Um ouvinte Ele não se identificou Mas ele diz o seguinte Como diz na pergunta Número 1 Do livro dos espíritos Inteligência suprema Causa primária De todas as coisas E ele cita O nosso querido Gerson Ele diz Isso também Está no livro Do Gerson Simões Monteiro O que ensina o espiritismo Então meu amigo Você se identifica Que para nós Depois Para a gente falar O seu nome aqui Ele não se identificou Porque na verdade Não é Marcos Deus é a origem Sim É a origem de tudo Então Fica realmente Complicado para nós E é por isso Que Kardec Não perguntou Quem é Deus Mas Que é Deus E essa pergunta Essa síntese maravilhosa Dos espíritos superiores Deus É a inteligência Supremo do universo Causa primária De todas as coisas Ponto É porque A gente Aproveita até O próprio método Utilizado por Kardec E até nós Conversávamos isso Com a Nádia Mas é uma pena Ela não estar aqui hoje Que ela ia Entrar por essa Por essa linha Porque Kardec Ele vai utilizar A experimentação E o raciocínio Lógico Para poder comprovar A existência Dos espíritos A comunicabilidade Com os espíritos A reencarnação Então ele vai ser utilizado A experimentação E também Do raciocínio Lógico E realmente Sem esse método Fica difícil De nós Entendermos A existência De Deus Porque ela se explica Por si só Conforme o Marcos Mesmo colocou Há uma passagem Também o livro Da Meimei O Pai Nosso Que tem uma mensagem Que fala Olha as estrelas No céu Olha essas marcas Da pegada Ele fala Você sabe Quem foi que fez Então só pode ter sido Deus Então é algo Que é em decorrência Do nosso raciocínio Lógico E óbvio A gente abrir O nosso campo A nossa percepção Para a gente chegar A esta conclusão E André Só para complementar Muitos cientistas Pesquisadores Enfim Pessoas de uma forma geral Não acreditam Por exemplo Em Deus Mas porque Tem o conhecimento De um Deus distorcido Que algumas doutrinas Religiosas Um Deus humano Um Deus meio humanizado Um Deus Com ira Um Deus Que privilegia E é claro Usando o raciocínio Lógico Você não consegue Realmente Compreender isso Mas o espiritismo Muito pelo contrário O espiritismo Coloca Deus Como esse ser criador Como o pai Misericordioso Acima De qualquer condição Que nós Conheçamos Aqui na terra E Deus Que nos vê Como filhos Então não existem Privilégios Existe uma lei Que é justa Mas que também É misericordiosa E lei é essa Pela qual você passa Respondendo pelas Consequências Dos seus atos Então essa visão Muda completamente O nosso entendimento E a nossa compreensão Sobre Deus Porque muitas vezes A gente se pergunta Deus esqueceu de mim Deus errou comigo Como se Deus fosse humano Porque o homem Ele pode ser imprudente Pode ser negligente Ele pode não ter perícia Para fazer uma coisa Mas Deus Ele tem todos os atributos Conforme a Gênese O livro dos espíritos Traz E Kardec vai trabalhar Lá na Gênese Inteligência suprema Bondade Infinitamente bom e justo Então como Um ser De inteligência suprema Infinitamente bom e justo Pode cometer um erro Um equívoco Com um dos seus filhos Com uma das suas criações Então aí a gente vai começar A abrir o nosso campo De percepção Agora aqui pelo Facebook Moisés Sim E também lembrando Que nós estamos também Ao vivo aqui no Instagram O Márcio Costa Ele colocou o seguinte Temos que acreditar No Deus Que criou o homem Não no Deus Que os homens criaram E até baseado em cima disso Como deve ser Essa nossa relação Com Deus É buscando O maior exemplo Que temos em vida Que é o filho do homem Quando Jesus assim Se denomina E Pedro de Camargo Deixa bem claro Ser o maior exemplo Que se possa considerar Para ter uma perspectiva De Deus Então quando Pejorativamente Disseram para Jesus Que ele era bom E ele então diz Que não Bom é o pai Mas quem vê a mim Vê o pai Dentro da perspectiva Do exemplo Que ele pôde nos dar Como o melhor exemplo De perfeição Então criar Um ser A partir dos interesses Próprios Realmente Causa um labirinto E fica sempre Uma lacuna Sem consolo Mas quando Nós vemos O exemplo maior De Jesus Que também É filho de Deus Porque é o espírito Mais adiantado Que nós conhecemos E que pode nos apontar Esse caminho Claramente Então aí Nós temos uma perspectiva Muito melhor Para nos aproximarmos De Deus E essas crianças Elas estão chegando Os espíritos Estão chegando Para trazer Para nós A nova etapa De evolução Que a Terra Está vislumbrando A sua frente É o livro Do Divaldo Pereira Franco Sua grafia De Manuel Flamengo de Miranda A transição planetária E logo em seguida O avorecer De uma nova era Fala da Vinda de mais De mil espíritos Da constelação De Alcione Que vem reencarnar Com propósito De missão Para impulsionar O progresso Na Terra Então nós estamos Vendo aí Essas crianças Já reencarnadas E trazendo propostas Inusitadas São crianças Que choram Quando alguém Está cortando Uma árvore São crianças Que rejeitam Um determinado Tipo de alimentos São crianças Que trazem Já valores Racionais E não obedecem Se não Com o consentimento Da própria razão Diante da dificuldade Então aquelas Imposições Paternas Aqueles arquétipos Aquelas tradições Que nós recebemos Quando éramos crianças Hoje as crianças Não aceitam Se elas não entenderem O que está acontecendo Elas não obedecem Então esse menino De 11 anos É uma questão Interessante Que nos Estados Unidos A criança pode terminar O ensino médio E fazer uma prova E entrar numa faculdade Independente de idade Então uma criança De 11 anos Que quer ser astrofísico Para provar A licença de Deus Ele entrou Os 9 na faculdade Na universidade Entrou os 9 E hoje ele quer provar Ser um astrofísico E também isso aí Não quer dizer Que porque o espírito É um pouco mais adiantado Que ele já tem Todas as perfeições Que está faltando É a sabedoria Porque não é Essa necessidade De provar A existência de Deus Mas viver Intensamente Essa condição Então é o que acontece Conosco Nós nos vislumbramos Com a verdade E nós queremos Que todos conheçam Essa verdade A gente passa a divulgar Passa a colocar Para todos O que deve ser O pensamento Querer que os outros Pensem como nós Mas é a empolgação Do início Que é natural De todo cristão Que compreende valores Que se supera Que encontra-se Consigo mesmo Que preenche Aquela lacuna íntima Da sua necessidade maior E se sente fortalecido Então a gente se sente Feliz Se sente Encorajado E aí deseja Que todos Saibam disso Mas nem todos Vão compreender Cada um vai ter A sua perspectiva Quantos chamaram Quantos chamaram Bezerra de Menezes De louco O médico louco Porque não cobrava Chamaram O Eripe de Bassanufo Também De ser espírita Você é um louco Mas ele respondeu Bendita essa loucura Que me faz distinguir O bem do mal Então nós não vamos Convencer a todos Nós não temos Que ter essa pretensão De provar a existência De Deus Dos espíritos Inclusive Kardec Faz essa pergunta Aos espíritos O dia que os cientistas Ou a humanidade Provar Que os espíritos existem Todos nós Vamos ser felizes Os espíritos Espíritos falam Que não Não obrigatoriamente Aliás William Crookes Já fez isso O cientista inglês Provou a existência Do espírito Através das materializações De Kate King Então cortou Unha dela Cortou cabelo Mediu a massa Colocou vestido Para andar pela casa Estudos cientificamente Estudos cientificamente Com juiz Advogado Pessoas da área de ciência Pessoas de alta classe Presenciar a situação Está lá os analis todos Na Inglaterra E quem que divulga isso? Quem que quer saber Que espírito existe? E prefere chamar de fantasmas Né? Então é uma perspectiva A gente vai admitir a crença E vai servir para nós Como ferramenta Mas temos que fazer o uso dela E vivê-la E não sair por aí Querendo impor ideias Se desgastando Jesus já ensinou Não joguem pérolas Para os porcos Eles vão calcá-lo E não vão dar valor nenhum E não vão dar a menor consideração Então por que essa disputa Desnecessária De causar constrangimento? Não Vamos viver essa mensagem Muito bem Aqui Marcos Pelo Facebook A Cirlei Santos Ela diz o seguinte É fácil explicar A existência de Deus Basta estarmos em perigo Que logo nos venha à mente Deus me ajude Até quem é ateu Lembra de Deus nessa hora E o chama Deus está em tudo Na natureza No universo É só olhar com fé Que podemos sentir Sua presença É aquela situação Quando o ateu diz assim Eu sou ateu Graças a Deus É realmente São expressões populares Deus me ajude Deus me livre Disso e daquilo São expressões muito populares Que nós utilizamos E que revelam Essa nossa questão assim De sentimento De intuição De que tem um poder Acima de nós E que pode nos ajudar De alguma maneira Que as pessoas entendam Que quando vem essa ajuda Teria sido Deus Diretamente Não há problema Porque a questão aqui É de fé Claro que nós espíritos Ao estudarmos Nós compreendemos Que Deus não age Diretamente conosco Mas através Dos bons espíritos Nosso anjo da guarda Chamados espíritos protetores E assim por diante Mas olha Tenhamos certeza Que se o nosso pedido For realmente feito Com sinceridade Com fé Nós poderemos sim E sermos atendidos Às vezes Não exatamente Do jeito que nós queremos Mas como nós podemos Ser atendidos Dentro do nosso Próprio merecimento Mas é isso aí Isso já está em nós E realmente Principalmente na hora Do perigo Quem é que não lembra De Deus Eu lembro até De um caso Que o Gerson Contava Que ele teve Um acidente E ele falou Que só deu tempo De gritar Ai meu Deus É foi É isso Quando ele tinha Fusquinha Fusquinha Ele fez uma outra passagem Que não deveria ter feito E deu de peito Lá o ônibus E ele só teve Um tempo De gritar E depois Acordou no hospital Aliás A história é interessante Que ele disse Que quando ele acordou Ainda estava tonto E a visão dele Estava meio turva E ele viu Um pessoal de branco E no primeiro momento Ele achou Que talvez Já tivesse retornado Na parte espiritual E aí ele arriscou A pergunta Onde estou? É aquele enfermeiro Não muito humanizado Na época Você está do SAMU Você está vivo Não morreu não E ele falou Que levou o choque E desmaiou Mesmo para valer Muito bem Aqui ainda Pelo nosso Facebook Moisés O Márcio Costa Mesquita Ele diz Que sentir Deus É praticar o amor Todos os momentos Da nossa vida E ele coloca também O problema todo É que olhamos muito Para cima Ou para fora Temos que achar Deus em nós Essa é a proposta Do Cristo Quando veio Fazer acordar No homem A presença De uma Propriedade latente Em cada um de nós Para construir O reino dos céus Ele disse O reino dos céus Está dentro De cada um de vós Então Não existe Essa construção Essa necessidade Inclusive Ele aos 12 anos De idade Quando desapareceu Do caminho Voltando Da festa Da Páscoa José e Maria Não encontraram Ele estava conversando Com sacerdotes E o irmão X Conta isso Com muita propriedade O menino de 12 anos Estava ensinando Ao sacerdote Do templo Que havia Muito mais Construção E propriedade De realizações Íntimas Do que As exteriorizações Do que A formalização Da riqueza exterior Do templo Então E eles acharam Aquilo interessantíssimo Como uma criança De 12 anos Estaria falando De religião E expressão Religiosa Sem que houvesse Necessidade de expressão Exterior Então Muitos de nós Ainda permanecem Nessa condição Nós Avaliamos A religião Pela suntuosidade Do prédio Consideramos O potencial Religioso Em função Da beleza E da riqueza Que se apresenta Então Tem igrejas Que É revestida De ouro Outras Não tem nenhum ouro Mas o que vale mesmo É a condição Temporal Da matéria Ou a construção Da fé Que se vive Então Essa necessidade Exterior Realmente É um chamativo Mas não é A consolidação Da segurança Pessoal A consolidação Vem Da construção De valores Dentro de cada um De nós É o desabrochar Dessas propriedades Que aguarda O nosso estímulo E esse estímulo Será feito Com uma busca Incessante De nós mesmos Quando aprendermos A nos enxergarmos Quando nós Conseguirmos Nos enxergar Do ponto Que nos encontramos De olharmos Para nós Com humildade Simplicidade E reconhecer Esse é o meu ponto Daqui para diante Eu vou só crescer Então não é Se depreciar Não é Realizar Nenhuma atitude De baixa estima Mas sim Saber onde se encontra E conscientemente Trabalhar por esse progresso A construção É interior Porque o que Realmente Nós podemos Dar de nós Mesmos É somente Aquilo Que pode Ser oferecido De dentro De cada um De nós E não com coisas Porque esses São os valores Imortais Que os espíritos ensinam Sim Sem dúvida Muito bem E lembrando Até que os Benfeitores Responderam Allan Kardec Que as leis De Deus Estão gravadas Na nossa consciência Então a gente tem Que fazer Esse caminho Essa introspecção Realmente Esse conhecimento De si mesmo Para poder Chegar A essas conclusões Aqui Marcos Nós estamos chegando Caminhando aqui Ao finalzinho A Cristiane Pelo Facebook Ela diz o seguinte Boa tarde meninos Obrigado pelo menino Deus existe Mas para saber A origem de sua existência Ou seja O princípio Acho que não temos Ainda sabedoria Evolução para isso Pois se tivéssemos Saberíamos de tudo Até de outras vidas Mas não temos ainda Como lidar Com todo esse conhecimento Ficaríamos abalados Pela incapacidade De entendimento Só acho Ok Abraços Fiquem com Deus Sem dúvida É isso aí mesmo Porque nós já tínhamos colocado Nós não temos evolução espiritual Para isso Mais importante de tudo E aí nós voltamos Ao tema principal Do programa Hoje É sentir É interiorizar Essa crença É trabalharmos conosco Para que nós possamos Nos livrar Das ações exteriores Dos cultos exteriores Porque o culto íntimo É que é o mais importante E a grande questão Não é realmente Ficar debatendo A origem de Deus A origem do universo É acertado dessas questões Mas é sentir a vida pulsar em nós É sentir realmente Deus Sentir que tem esse poder maior E para o qual nós podemos E para o qual nós podemos nos entregar Não apenas nas horas de aflição Mas também nas horas de alegria Quando nós vamos agradecer Até Allan Kardec conversando com os espíritos superiores Lá em um livro dos espíritos Quando ele fala da oração Da chamada prece E eles nos lembram Que nós podemos orar Primeiro para agradecer Agradecer pela vida Agradecer por tudo que nós temos Pelo que podemos ser Nós podemos também pedir Claro que podemos pedir E podemos louvar Que vai muito além do que Do agradecer Então aí tudo isso que nós precisamos fazer Esse é o primeiro passo Realmente a ser dado Por isso que no espiritismo Nós não temos ações exteriores Nós não temos culto exterior Nós não temos nada dessas coisas Porque é uma religião natural E é assim que nós precisamos Então sentir Deus em nós E aquele nosso ouvinte Que fez aquela participação Citando Gerson É o Alberto de Souza Mota Um grande abraço para você É o Beto Orlando É o Beto Orlando? É ele É porque ele participa pelo Facebook Ele está dizendo aqui Estou sem computador Estou ouvindo vocês pelo rádio E tem uma outra companheira também aqui Que ela até postou a foto Do rádio que ela ouve de manhã E o outro que ela ouve à noite O radiozinho AM Moisés Nós já estamos chegando ao fim As suas considerações finais Suas despedidas Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro Paz e fraternidade com Deus no coração de todos Marcos Sempre lembrando a todos Que Deus, acima de tudo É farto de misericórdia Então fé, confiança e seguir em frente Amigos ouvintes, continuem conosco Logo em seguida o programa Quintas do Evangelho Com os nossos amigos do MAP O Hernano e a Iris Costa Que já estão ali Vibrando ali conosco E até a próxima semana Com o programa Debate na Rio Se Deus quiser Debate na Rio